Galera, nós vamos ensinar uma dança bem gostosa pra vocês, seguida aí! Pancadão esse samba, ê! É forradão esse samba, brinca não senão você vai ver, com meu balanço você vai gostar, vai! Pancadão esse samba, ê! É forradão esse samba, brinca não senão você vai ver, com meu balanço você vai gostar, chega chegando, sambando, sambando, mole, mole, mole sem parar, vem nessa viagem, segura a sacanagem, joga todo o corpo, pro lado, pro lado, pro lado de lá, e vai jogando pro lado de lá, E vem jogando pro lado, pro lado de cá, e vem jogando pro lado de cá, e vai jogando pro lado de lá, e vai jogando pro lado de lá, e vem jogando pro lado de cá, e vem jogando pro lado de cá, e vai 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 jogando pro lado de lá, 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 e vai jogando Bancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar, vem! Bancadão esse samba, ê! É porradão esse samba Brinca não, senão você vai ver Com meu balanço você vai gostar Chega chegando, sambando, sambando Bole, bole, bole sem parar Vem nessa viagem, segura sacanagem Joga todo o corpo Pro lado, pro lado, pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de cá E vai jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado, pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá Tchau, tchau